Vai, 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 DJ, CN Vai, vai, JP Coloca a mão no meu garoto E passa a linguinha na minha cabecinha Depois encaixa na buceta e deixa ela molhadinha Toda molhadinha É só ficar de quatro e se empinar todinha Pra dar uma... Que isso é chata? Dá uma escurrigada, uma escurrigadinha Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica E senta, que escorrega E senta, que escorrega E senta, que escorrega E senta, que escorrega É o W7 Martins, irmão Não é segredo, não é segredo W7 Martins dominando ponta a ponta o Rio de Janeiro Vai, 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 JP Coloca a mão no meu garoto E passa a linguinha na minha cabecinha Depois encaixa na buceta e deixa ela molhadinha Toda molhadinha É só ficar de quatro e se empinar todinha Que isso é chato Dá, dá uma escurrigada Dá uma escurrigadinha Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica E senta, que escorrega E senta, que escorrega E senta, que escorrega E senta, que escorrega W7 Martins é o melhor que tá tendo Só lançando as bravas do momento E W7